Em pé, rotei corpos pelo chão, dá-me agora um canto. Muito boa tarde, passam agora quase 20 minutos das 16 horas. É o momento de darmos lugar ao espaço de análise à pandemia da Covid-19. Aqui na Rádio Boa Nova com o especialista Carlos Antunes, professor e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que saudamos por mais uma vez se juntar a nós. Professor Carlos Antunes, muito boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado mais uma vez, cá estamos para analisar a situação. É isso mesmo, o professor Carlos Antunes foi divulgado há instantes, então o mais recente boleto epidemiológico da Covid-19 no nosso país, foram atingidos novos máximos. Quando se pensa que em cada dia já se atingiu uma situação difícil, estamos todos os dias a ser surpreendidos. Hoje com um registro de 303 óbitos e 16.432 novos casos. Portanto, o cenário continua a ser muito grave no nosso país. Sim, nós já nos vamos habituando, mas de forma triste, mas esta situação vai continuando ainda a agravar-se por mais alguns dias. É assim que a minha análise indica. Em termos de óbitos, vamos quebrar estes máximos. O máximo que eu provejo é até 360 óbitos por dia, daqui a duas semanas. Portanto, temos de estar preparados para esta situação muito drástica e muito triste. Como consequência, obviamente, das nossas irresponsabilidades, que nós temos que assumir todos da sua forma. Mas essa é a realidade que nós vamos viver por mais algum tempo ainda, uma ou duas semanas. Portanto, diz-nos 360 casos. Professor, só para sermos melhores audíveis, só dizer-lhe que tem o seu micro, talvez, muito perto e está a fazer alguma interferência. Exatamente. Se puder distanciar um bocadinho mais, só para evitarmos este ruído. Portanto, dizia que é a responsabilidade de cada um de nós esta situação. Os números continuam a aumentar. Professor, foi aprovada há instantes também a renovação do estado de emergência. Vamos já para o décimo estado de emergência. Mais logo, também a esperada intervenção do Primeiro-Ministro e também do próprio Presidente da República. É preciso ainda mais regras, um confinamento ainda mais restrito. O país tem mesmo que parar tudo aquilo que não seja essencial? Eu quero acreditar que não seja necessário. Eu queria acreditar que, de facto, nós levássemos a sério as medidas e cumpríssemos rigorosamente. Ou seja, às pessoas que são identificadas como infectadas, que permaneçam escrupulosamente fechadas em casa, isoladas do resto da família, dentro de uma bolha, que não abusem, que não venham para a rua ao fazer compras, que mal sintam sintomas, que não pensam que é uma gripe ou uma constipação, porque os sintomas são muito semelhantes e, portanto, não vale a pena arriscar. O mínimo sintoma, a pessoa deve, efetivamente, resguardar-se, proteger-se mais e proteger os outros. Não nos podemos esquecer que cada um de nós que infectar mais alguém, somos responsáveis por uma cadeia de transmissão. E nessa cadeia de transmissão, mais tarde ou mais cedo, vai haver alguém que se vai infectar e vai morrer. Temos que pensar nisso. Cada um de nós, portanto, cada infectado hoje, contamina no mínimo uma pessoa, 1,2 pessoas. Ou seja, por quem, por 100 pessoas, são infectadas novas 112 pessoas. E cada novo infectado é uma cadeia de transmissão que se vai propagar. E essa cadeia de transmissão vai a alguém levá-lo à situação de morte. E, portanto, temos que pensar nisso. Não basta pensar que não tenho sintoma, sintomas são ligeiros, já isto não é nada. Não me afeta e, portanto, não me afeta, não afeta os outros, não. É completamente errado. Eu quero acreditar que se todos nós cumpríssemos, de facto, efetivamente, as regras do jogo, as coisas seriam muito mais fáceis e os números seriam muito mais baixos do que estes. Dificilmente o país vai conseguir confinar mais do que o que está a confinar. Nós já conseguimos, esta semana, reduzir a mobilidade em 55%. Podíamos, mesmo com as medidas atuais, reduzir ligeiramente mais ainda. Ou seja, limitarmos as saídas que são estritamente necessárias. Portanto, o fecho das escolas foi importantíssimo, não é? Para esta redução da mobilidade. Sim, a olhar para a mobilidade contribuiu. Portanto, conseguiu baixar, subir de 40% para 55% a redução de mobilidade. Porque, repare, as aulas corresponderiam a cerca de 2 milhões de alunos. E, portanto, com os pais transportarem as crianças e os jovens, seria muito mais. E, portanto, estando com as escolas fechadas e os estudantes e os alunos em casa, muitos dos pais, a maior parte dos pais, obrigatoriamente têm que ficar em casa. Isso, obrigatoriamente, vai reduzir a mobilidade e, consequentemente, os contactos. E isso tem contribuído. Já tenho sinal de algumas variáveis de que a incidência em alguns grupos está a diminuir. Especificamente até, mas é preciso esperar por mais algum dia, os grupos etários dos mais novos, até aos 17 anos. Isso é já, com alguma evidência, já consigo verificar. Não era de estranhar, porque, obviamente, que isso acontecesse. Era isso que nós pretendemos. Mas a redução do número de reprodução do tal RT está a ser feita ainda de uma forma muito, muito lenta. Claro que tínhamos o RT um bocado elevado, 1,25, à data do início de janeiro. E isso, peço desculpa, e isso leva-nos, está-nos a levar muito tempo, está-nos a levar cerca de um mês a baixar o R para o valor desejado, que é de 1,0. E depois temos que mantê-lo abaixo de 1 para conseguirmos o controlo desta vaga. Sem isso é difícil, mas deveríamos estar a fazer melhor do que o que estamos a fazer. A este ritmo, professor, quando é que, ou qual é que será a sua projeção em termos de máximos que possam vir a ser conseguidos e depois começarmos a diminuir, quer o número de casos, quer também o número de óbitos, qual é que é a sua projeção? Essa projeção já está estável há mais de uma semana. Está apontada para 5 ou 8 de fevereiro. Portanto, reparo, quase 3 semanas depois do Governo ter decidido o confinamento. Mas vamos atingir o máximo que estará na auguros, na ordem dos 17 mil, 17, 18 mil. Portanto, hoje tivemos 16 mil casos. Claro que alguns destes são atrasados. E, portanto, olhando para o relatório da DGS, verificamos que terão sido cerca de 13 mil casos hoje e, portanto, os outros 3 mil serão casos de dias anteriores. Mas vamos a caminho destes 17 mil. Portanto, isso tem uma consequência que é o continuo aumento dos entrenamentos. Portanto, o que eu projevejo é que, em termos de entrenamentos, a gente consiga alcançar ainda os 7.700 entrenamentos e ultrapassar as 900 camas nos cuidados intensivos. Temos já alcançado agora as 780. Portanto, estamos nos 650 entrenamentos. Ainda falta um bocadinho, cerca de 15% e 20%, respectivamente, até chegarmos ao topo. O que ocorrerá, certamente, depois do tal pico da incidência. Professor, têm sido impressionantes as imagens que vemos todos os dias dos hospitais sofrerem uma forte pressão. Esta semana tivemos mesmo a indicação da falta de oxigênio no hospital em Lisboa. Professor, como é que podemos lidar com esta situação? Também podemos retirar ilações e essas imagens e essas notícias da pressão hospitalar podem também ajudar-nos a ter comportamentos mais adequados? Como é que olhou para essas imagens nesta semana? Com alguma tristeza, ainda por cima, deparei-me numa situação um bocado caricata, porque estava-me a dirigir para os estudos da TVI e foi lá que eu me apercebi da real situação e esteve em direto a acompanhar essa transmissão. Claro, é triste saber que só alguns de nós é que nos sensibilizamos com esta realidade. Há outros, calhar, que subiam e olham para o lado, porque são imagens reais e de uma realidade que nós pensávamos que estava distante. Vimos lá no ano passado em Itália e pensávamos que nunca nos chegaria a alcançar, mas está aí. Eu, há 15 dias, 3 semanas, olhava para os números e sabia que algo disto poderia acontecer, não sei bem, porque não sou especialista, não sou da área, portanto, não sei de onde é que o sistema poderia alcançar a rotura, mas sabia que chegaríamos lá. E o que eu vejo é que ainda não chegámos ao topo, portanto, o número de internamentos vai aumentar e nós já não temos capacidade, não temos grande capacidade. Fala-se muito, por exemplo, dos hospitais privados e dos outros setores, mas eles não têm capacidade. Nós temos cerca de 21 mil camas a nível nacional em todos os setores. Neste momento estão 20 mil camas dedicadas ao Serviço Nacional de Saúde, 900 e tal são do setor privado, social e militar. E, portanto, desse setor podemos esperar apenas o máximo de mil camas, mas essas mil camas são para o resto, para aquilo que eles precisam. Ou seja, eles já não têm essa capacidade de nos poder socorrer. Poderá acontecer o encaminhamento de doentes para os exteriores, para outros países? Pois, gostaríamos que isso não acontecesse, não é? É que nós não é uma questão também de camas, porque os hospitais de campanha podem-se multiplicar. O problema é a falta de recursos, de especialidade, que é necessário acompanhar esses doentes e dar um tratamento condigno, em condições, para podermos salvar mais vidas e nós sabemos que esse excesso de mortalidade está diretamente relacionado, não só porque a incidência também aumentou na faixa etária dos 80 a mais, dos mais de 80 anos, subiu significativamente e, portanto, de uma forma proporcional, mas sabemos que quanto menos camas disponíveis tivermos nos cuidados intensivos, maior será a mortalidade. Portanto, nós não devíamos ter chegado aqui, não devíamos ter pensado e agido muito mais cedo e essa responsabilidade cabe a todos, não só que aos dirigentes que tiveram, digamos, alguma incapacidade de se dividir atemperadamente, é também a responsabilidade de todos nós, que não cumprimos as regras e que somos responsáveis pela contaminação dos outros. Acima de tudo, o professor Carlos Antunes ontem em região centro atingiu um pico no número de óbitos, com 66 em apenas um dia, hoje julgo que o número de óbitos é à volta dos 40. Em Oliveira do Hospital, desde o início da pandemia, o professor já registra 19 óbitos, sendo que os três últimos óbitos aconteceram entre sexta-feira passada e terça-feira. Dados do município davam-nos conta de 242 casos ativos. O professor acompanha também a evolução da pandemia no Conselho de Oliveira do Hospital. O último relatório por Conselhos também apontava para a taxa de incidência de 1.210 por 100 mil, certamente será a maior. Pode-nos indicar a informação que disponibiliza até para servir de alerta a quem nos acompanha. Continuamos numa subida. O Conselho não dá sinal de trégua. Digamos, a epidemia no Conselho não dá sinal de trégua. Estamos há três dias em níveis máximos de 1.540, 1.550, infectados por 100 mil habitantes. Em termos absolutos, são já 299 infectados nos últimos 14 dias. Portanto, isto está a data de dia 25. Eu não tenho ainda os outros, dia 26 e 27. Mas a incidência continua em valores extremamente elevados. Reparem, nós temos, o Conselho tem que baixar para, abaixo de 960 por 100 mil habitantes para conseguir descer de nível a vermelho para nível a laranja. E mesmo assim, continuam com as restrições. e depois tem que alcançar os 480. Portanto, reparem a distância que nós estamos de atingir 480 infectados por 100 mil habitantes. Nós estamos com 1.553, à data de dia 25. São valores muito elevados. A progressão, por exemplo, desde dia 17, aumentou. Podemos questionar, então, mas se as escolas estão fechadas em hora de hospital, porque é que isso não está a resultar. devia estar a resultar, e não está. Não sei explicar porque. Certamente vocês aí poderão perceber melhor do que eu, não é? As histórias que eu vou sabendo daí da Terra, que é algo que nos interessa um bocadinho. Saber que há pessoas que estão infectadas, e sabem que estão infectadas, e que vão às compras. Isso é, de facto, algo que nos envergonha. porque são essas situações de irresponsabilidade que contribuem para esta situação. E, de facto, não há forma a dar, senão todos nós consciencializarmos de que temos cada um de dar o seu contributo e fazer o esforço para baixar esta incidência. Portanto, a esta altura cabe mesmo a cada um. Portanto, devem manter e cumprir as regras. Professores, eu queria só pedir-lhe a sua opinião. Tem-se falado ultimamente acerca das máscaras que são utilizadas, que noutros países já são obrigatórias máscaras com um nível de proteção maior. Tendo em conta as novas variantes do vírus, sabemos que, como nos disse, são 32 vezes, a carga viral é 32 vezes superior ao primeiro vírus detetável. Na sua opinião, também acha que estaremos prestes a ter que necessitar de utilizar outro tipo de máscaras? Já devíamos estar a necessitar, já devíamos estar a usar. Nós sabemos que é um problema de fornecimento, porque o pessoal médico, quando esta regra se impõe, tem um bocado de receio que os toques se esgotem e que depois não haja esse material para o pessoal médico que tem que ser protegido em primeira instância. Portanto, o país tem que pensar em aumentar essa capacidade. Claro que há aqui um problema que é investir em outro tipo de máscaras, nomeadamente essas comunitárias. Muitas fábricas, e nós sabemos que a nossa região apostou nisso, e agora vence abraços com uma situação de largar isso e passarmos para outras. Mas essa é a realidade, essa é a finta que o vírus nos fez, nos enganou perfeitamente, ganhando competitividade connosco e aumentando a sua capacidade de infecção e só as máscaras com eficácia de 80, 90 ou superior por cento é que nos garante a maior proteção. E mesmo assim, há sempre uma probabilidade de nós não sermos protegidos. As pessoas pensam que usar máscara ou usar as regras mesmo assim, cumprindo as regras que não são afetadas, mas são afetadas, porque obviamente as máscaras não têm eficácia máxima, tirando aquelas CFP2. essas são aquelas que nós aconselhamos que devem ser usadas. E depois uso o correto da máscara, não é tocar na máscara por dentro e por fora, com as mãos, não é guardar a máscara no bolso, deve-se guardar num saco de papel para absorver a umidade, deve-se dobrar para que a parte interior não toque com só superfícies que a parte exterior toque. Em última instância, o que se aconselha é usar duas máscaras. Por exemplo, se a gente não tem dessas máscaras, pode-se usar uma máscara cirúrgica e ter uma massa comunitária por cima da máscara cirúrgica. Há algumas pessoas que fazem isso. Portanto, o princípio é reduzir ao máximo a probabilidade de nós inalarmos partículas ou aerossóis que nos rodeiam. E portanto, nós temos que isolar completamente a superfície. As próprias máscaras cirúrgicas, às vezes, quando não são bem colocadas, deixam aqui uma folga de lado. Há até quem cruza o elástico e abre ainda mais esse espaço. Sim, exatamente. Dão até um nozinho para fechar o espaço e também calcar aqui na parte superior dura para que nenhuma superfície possa, que nenhum buraco possa permitir a entrada ou a saída do vírus. Mas há estratégias que podem ser usadas, como essa de usar duas máscaras e depois as máscaras cirúrgicas não devem ser utilizadas muitas vezes. Quem usa permanentemente durante o dia deve usar duas máscaras, uma de manhã, outra à tarde. Quem frequenta espaços públicos e muito frequentados com muita gente como supermercados, o conselho, claro que ninguém, não todos podem fazer isso, mas o conselho, quem pode e deve o fazer, deve ir da parte da manhã, porque da parte da manhã existe menos concentração de partículas e, portanto, menos saturação do ar ao supermercado, claro, até para deixarmos aquelas pessoas que estão a trabalhar e que não podem ir de manhã poderem ir ao fim da tarde com menos gente. Portanto, deve haver aqui um certo princípio de pensar nos outros e pensar também na sua própria proteção e permanecer o menos tempo possível nessas superfícies fechadas e sempre que o supermercado esteja cheio, é tentar evitar, voltar novamente, ir ao outro mais... não é por um supermercado não ter aqueles produtos que a gente quer, que a gente não deve ir aos supermercados que têm mais espaço e, portanto, menos gente. Todas essas estratégias, tudo isso tem que ser utilizado para evitarmos, permanecemos o máximo tempo possível com ajuntamentos e com pessoas e com concentração de pessoas. Portanto, são pequenos truques e pequenos cuidados que devemos ter. Eu é a segunda vez que faço o teste e, portanto, continuo negativo, continuamos, mas cada vez tenho mais pessoas, até já tenho pessoas de família. Há muito... Os três casos que eu tenho de famílias foram infectados por situações de escolas. Sim. Dois casos foram as crianças que trouxeram para casa e outro caso foi com colegas e, portanto, sabemos que essa realidade está mesmo ao nosso lado. Está mesmo ao nosso lado e cada vez mais. Professor, muito obrigada pelos seus conselhos. Obrigado, meu. Essas dicas que nos deixou são importantíssimas. muito obrigada. Vamos todos tentar ser o mais responsáveis possível. Apelamos àqueles que têm aligerado um bocadinho esta situação que não o façam. Muito obrigada. Marcamos novo encontro para a semana. Continuação de um bom trabalho. Sim, até para a semana e esperemos que para a semana possa trazer, digamos, números mais baixos, uma realidade um bocadinho melhor, com luz ao fundo do túnel e com essa esperança de que a gente possa estar já a conseguir controlar a economia. Boa tarde a todos e obrigado. Muito obrigada, professores. Foi então esta análise com o professor Carlos Antunes, professor investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que semanalmente faz aqui então este ponto de situação na rádio.